Terminam amanhã as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo integral e parcial em instituições particulares de ensino superior. Até agora foram registradas mais de 790 mil inscrições e 409 mil inscritos, já que cada candidato pode escolher até duas opções de curso. Marina é só alegria. Depois de muito esforço, ela está perto de se formar. É o último ano dela na Faculdade de Educação Física. A estudante conta que só conseguiu fazer o curso, que custa R$ 1.200 por mês, porque é bolsista integral pelo programa Universidade para Todos, o ProUni. Eu fiquei muito feliz porque a bolsa seria a única oportunidade que eu teria de estar realizando um sonho, que é poder me formar. Segundo o Ministério da Educação, pelo menos 400 mil estudantes já se formaram com a ajuda do ProUni. Para esta edição, que tem as inscrições abertas até amanhã, serão ofertadas mais de 115 mil bolsas parciais e integrais. A expectativa é a melhor possível. Nós tivemos aí, estamos com um processo crescente de inscrições ao longo dos 10 anos de existência do ProUni. Um dos requisitos é ter feito o Enem, e veja você que nós estamos tendo números absolutamente recordes de inscrição no Enem. Esse ano tivemos 9 milhões e meio, no ano passado 7 milhões. Então, quer dizer, essa base é exatamente o que nos permite dizer que, com certeza, a inscrição vai crescer também, neste caso, no ProUni. Mais de 940 instituições privadas de ensino superior oferecem 22 mil cursos pelo programa. Para participar do ProUni, o estudante precisa ter feito o ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista na rede particular, comprovar renda bruta familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa da família para a Bolsa Integral, ou comprovar renda bruta familiar de até três salários mínimos por pessoa da família para ter direito à Bolsa Parcial, que banca 50% do curso. Estudantes com deficiência e professores da rede pública que concorrem a cursos de licenciatura também podem se inscrever no programa. Lembrando que as inscrições para o ProUni devem ser feitas até amanhã pelo site do Ministério da Educação.